Oi, oi pessoal! Aqui é a produção. Nós vamos gravar um vídeo surpresa. A Dudinha não sabe o que é, nem tá entendendo porque ela tá aqui na piscina. É o seguinte, uma amiga mandou um presente muito especial pra Dudinha. Eu vou colocar aqui a foto dela pra vocês conhecerem. Ela é muito legal, ela também tem um canal no YouTube. E eu vou colocar aqui nos cards o canal dela pra vocês irem visitar. E ela te mandou um presente, Dudinha. Ai, o que será? O que será? Não sei. Será que é trollagem? Sim. Vamos ver, eu vou te dar aqui o presente. Tava todo mundo dizendo que eu não ia me decepcionar. Será? Vamos ver, eu vou entregar pra você o presente. E é o seguinte, o nome da amiguinha que mandou é Surpresas da Nath. Ah, sim! E ela mandou pra você esse presentão. Mostra aqui pro pessoal. Olha aqui, gente. Olha que lindo! Como é que você sabe que é lindo? É, eu tô vendo a embalagem. Vamos lá, vamos abrir, pessoal. Pode abrir? Pode abrir. Aproveita e vai logo se inscrevendo no canal. Ai, meu Deus! Não acredito! Por isso que eu tô aqui na piscina, porque é coisa do mano. Gente, o maluco! Ai, que legal! Olha que linda, gente! É a verde. Oh, que linda! Sabe o que aconteceu, pessoal? É que a Dudinha tá sorteando aqui no canal duas Lost Pears, junto com as Surpresas da Nath, com a Fofurices da Gabi, com a Maitê Catunda e com a Larissa Flow. Então, as Surpresas da Nath achou que seria injusto você sortear duas Pears e não ganhar nenhuma. E aí, ela botou pra você. Vamos abrir. Vamos guardar, né? Pra abrir só no Natal. É. Pra abrir só no Natal. No Natal, não. Vamos abrir só no Natal. Tá demorando, vai demorar muito. Então, começa o seu vídeo aí. Vamos abrir a LOL. Oi, oi, pessoal! Tudo show com vocês? Sim, eu com certeza. Eu sou ninguém mais, ninguém menos que Dudinha Show. E o vídeo de hoje é... Abrindo LOL Fears Verde! Se você quiser assistir, se liga aí. Começa o Show Produção! Ai, obrigada, professor! Muito obrigada! Muito obrigada, professor. O preso da Nath. Muito obrigada, mamãe! Ai, que legal! Bom, pessoal, então vamos lá. Vou começar a abrir aqui a LOL Surprise Pears Verde. Então, vamos abrir. Aqui eu vou começar a começar abrindo aqui o primeiro zíper, que é o único zíper. Pronto, pessoal. A produção já me ajudou aqui. Com a minha amiguinha tesoura. Arrasou um pouquinho aqui o zíper. Ai, gente! Ai, estou muito ansiosa. Eu também! Ela é linda! É. Tirei aqui a camada. Eu quero guardar esse papelzinho. Pra que você quer guardar? É papel de lembrança! Ai, gente! Agora eu preciso da tesoura, porque tem um negócio aqui, gente. Pronto, já tirei aqui o laque. Olha como ela é super linda. Ela é aqui toda verde, brilhosa, com glitter. Então, vamos abrir. Eu gostei da alcinha dela também. É bonita. Parece uma correntinha. É igual a LOL normal, né? E diz que tem que abrir deitado, gente. É, porque senão cai tudo, né? Vamos lá. Tchan, 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 tchan! E a gente encaixa aqui assim, olha. Gente, olha que linda, meu Deus do céu! Eu já estou vendo aqui aquele negócio que a gente bota na água. Então, vamos lá. Gente, aqui é LOL Piers. Piers significa pérola. Então, aqui tem várias pérolas. A cada pérola dessa... Vem uma surpresinha, um sapatinho, uma roupinha. Então, vamos lá abrir. E agora você entendeu porque eu quis gravar na piscina, né? Sim, porque tem tudo a ver na piscina, né? Aqui tem sereias. Tudo a ver! Então, vamos lá. Vou pegar esse daqui. Isso é uma pérola, né? É uma pérola. É meio branca. Ai, caiu sapatinho, gente! Olha que lindo! Deixa eu ver. Coloca na mão. É quase parecido com a minha... Com a minha... Com a da minha LOL PET. Só que a minha é vermelha, não é rosa. Então, a primeira pérola já foi. Foram sapatinhos. Vamos lá, continuando. Próxima pérola, ela agora é meio um verde. Não sei se dá pra vocês verem. Ah, eu achei que todas fossem da mesma cor. Não, essa daqui é meio branca, meio transparente. Essa daqui é verde. Então, vamos lá abrir, ó. Ai! Oh, outro sapatinho, só que esse é com pompom, gente! Ixi, mas como assim? Dois sapatinhos, são duas LOLs. É! Eu acho que é uma grande e uma pequena. Aqui tá aí mostrando uma grande e uma pequena. É uma LOL CISTER, então, né? Aqui, gente, aqui é o único pompom! Super fértil! Então, vamos lá. Duas pérolas, dois sapatinhos. É! Próxima! E essa daqui já é branca de novo? Ai, gente! É meio... É... Cor de pérola mesmo. Olha! É tipo um biquíni... Que um biquíni com saia. Olha que legal, pessoal! Super fofinho! Desse aqui. Então, terceira pérola... Agora veio a parte de um biquíni. Não vai ser bem a outra. Essa daqui é verde de novo. Ai! Olha! Essa daqui é outra parte de um biquíni. A parte de baixo da LOL Menor. É! Eu acho que a LOL Menor não vem com o negócio. Ou vem? Vamos lá. Mais outra pérola. Essa aqui ficou. Já abriu uma, duas, três, quatro. Quatro pérolas. Essa daqui é a quinta. Vamos lá! Pronto! Olha a parte de cima desse biquíni aqui. Olha, gente! Que fofinho! Ai, que legal! É como uma... É uma concha a parte de cima. Olha! Ai! Eu não tinha percebido! Todo verde, né? Então será que a parte de cima desse aqui também é toda verde ou tem um rosinha pra combinar? Eu acho que vem um rosinha. E ainda tem mais outro com o acessório aqui. Ai, tem duas pérola ainda. Ai, que legal! Ah, não! Essa aqui eu já abri. Ah, sim! Então tem mais uma. É. Aqui vem cinco. Um seis. Aqui vem seis. Olha a outra parte! Ela é rosinha. Eu deixo aqui com... 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 Tipo, conchas. Ela é linda e também tem concha nela. É! Aqui, olha, gente. Então essa é pra combinar com essa, né? Com juntinho aqui. Ou será que é assim? Eu acho que você... Isso. Eu acho que você pode trocar. Ah, pra ficar tudo verde? Porque senão aqui vai ficar tudo verde, né? É. Vamos ver se cabe. Ai, que legal isso aqui. Parece... Ó, você pode depois guardar. Guardar de novo também. É. Ou então você pode tirar isso aqui e guardar várias lojas aqui dentro. Usar como depósito. Ai, gente! Olha aqui, gente! Agora... Ai, não tá saindo. Pronto, sai. É muito pesado isso. Ainda vem aqui as instruções. Olha aqui, olha. Olha aqui, olha. Olha aqui, porque um adesivo, será? É um adesivo. Que lindo! Será que dá pra colocar na bola? Pode colar na bola, né? Olha, gente! É uma concha gigante. Tem um cheiro ótimo. Agora eu vou encher isso daqui. E vem um apoio aqui, gente, olha, na tampinha, pra gente botar aqui. Vou botar a pérola aqui por enquanto, que eu vou encher aqui de água. Vamos encher de água da piscina, né? Pronto. Pronto. Ai, tá me molhando toda. Ai, tô muito ansiosa. Vamos lá. Vamos lá, bota a concha dentro da água da piscina. Dois, um, meia e já! Acho que eu enchi demais. Gente, que legal! Acho que eu enchi demais de água. Viram duas cores. Enchendo muita água, mas não tem problema, não. Ai, que legal! É efervescente. Ficou tipo um alaranjado. É, rosa com amarelo. Tá meio que um alaranjado. Olha, gente, parece sabão quando tu pega. Que legal! Será que eu posso lavar na piscina? Não, calma, vamos esperar derreter. É, gente, é com o que ficou. Ficou um alaranjado. E aqui já tá aparecendo, olha. Olha, tá ficando verde. Continua. Ai, eu vou achar daqui. Ai, tá molhando. Eu acho que a concha é verde. Ela é um azul, olha. Não, é verde. Ai, que legal! Ai! Ai, dá vontade de comer isso daí. Comer? Bom, pessoal, a gente já conseguiu aqui umas pedrinhas de gelo. Olha aqui meu anel. Vamos ver o que a LOL faz. A gente já lavou a conchinha. Ai! Gente, eu pensava que vinha só a LOL mesmo. Ah, tem que abrir ainda. Então vai, porque tem que acelerar, senão o gelo derrete. A Brontão ali tá me ajudando. O LOL, não! Ainda não, LOL. Olha a mamadeirinha. Ai, gente, que linda essa mamadeira. Olha que fofo. Parece uma lata. Olha a lata. Parece uma lata de refrigerante. Abre essa daqui. É. Essa daqui já é a LOL pequena. Olha, gente! Que fofinha! Meu amor, que linda! Vem com uma chupetinha! Vou jogar na água. Espera, abre a mãe. Abre a outra. É, vou abrir logo a outra. E essa aqui, ó, o cabelo dela é bem fofo. É, meio com rosa. Ainda tem um lugarzinho pra botar a bonequinha grande. Cabeça. Ai, gente, olha que linda ela! Olha o meu texto que fofa! Ela tá pelada. Não mostra, não mostra! Porque tem que vestir ela. Olha que fofa! Menosinha! Tem chupeta. É, deixa eu botar esses sapatinhos aqui. Sabe que eu botei errado? Era fazer essa blusa com esse. É. É tudo feito. Também combinou, né? Como ela é? Que fofa! Chega no cabelo. Vai! Três, dois, um, e já! O que muda, será? Vamos ver. O que muda? Aqui, olha, gente! Olha, tem uma tatuagem, pessoal! Tem uma tatuagem de âncora. Não é? Uma tatuagem de âncora. Ah, olha aqui, ó. Muda o cabelo e a chupeta. O cabelo fica mais escuro. Que legal! A chupetinha ficou pink. É, e olha que álcool. E o biquíni também muda. Ah, é! Fica roxo! Que legal! A água tá muito gelada. Será que essa daqui também muda de cor se tirar a parte de baixo? Vamos testar? Vamos testar. Olha que tem uma tatuagem atrás! Vira uma roupinha, eu vi! Olha, olha que uma costa, ó. Ela tá pelada. Olha! Vira um biquíni! Super fofinho. E é pequenininha. Muito legal! E ela fica de batom também. É, batom? Não, ela já fica, ó. Não fica com batom, não. E muda de cor só aqui. Esse daí muda o cabelo. Muda também a cor do biquíni, é verde. E o cabelo, ó. Fica mais escuro. Fica pique! É, tipo um pique da cor da chupetinha. Ó, aqui tá pink. Tira o pico rosa. Então, pessoal, se você também quiser ganhar uma LOL dessa, aliás, uma não, duas, participe do nosso sorteio. E a gente quer agradecer a nossa amiga Surpresas da Nath, que mandou esse presente maravilhoso. Vocês sabiam que a Nath é a louca da LOL? Ela tem a maior coleção de LOL do YouTube. Vocês precisam ver. Ai, gente, eu tô tremendo, sabia? Eu tô tremendo. Pessoal, agora vamos botar as monequinhas para tomar banho de piscina. 3, 2, 1, e eu quero agradecer pela Surpresas da Nath. Muito obrigada, porque eu adorei essa LOL piscina verde. O dia vai descer de toda a água com as LOLs. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram de dar um super like, se inscreve aqui embaixo no meu canal. Ative o sininho das notificações para receber todos os vídeos novos em primeira mão. Um show de beijo para vocês. E tchau, tchau.